Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiz esse lacinho, eu já tenho até ele aqui no canal, dei uma mexida aqui nas medidas. Eu testando essa fita, gente, que essa fita tá muito linda, da Arte Fitas. Tem esse tom, tem o rosa mais claro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí, eu falei, ah, vou fazer esse modelo que eu gosto muito dele. Pense em um modelo bem vendável, é esse aqui. Ele é bem fácil de fazer. Tem esses dois tons de rosa. Linda, linda essa fita. Nem coloquei miolo pra mostrar pra vocês, né, o resultado do laço depois de pronto. Ele dá esse efeito aqui, eu gosto muito. Só decorei aqui as pontinhas. Talvez eu coloque uma manta depois. E é isso, meninas. Gostei muito. Ficou bem fofinho. Eu vim trazer aqui pra vocês as medidas que eu fiz ele. Ele, sem a base, eu coloquei no catavento, ele se aproxima 11 centímetros. Deixa eu ver, meninas. 11 centímetros e meio. Então, é um laço, é um laço grande, mas não gigante. Gosto do resultado. E é isso, Brasil. Bem fofo. Dá pra trabalhar qualquer fita e pode fazer ele também uma cor só ou duas cores lisa, mas a ideia é trazer ele o liso e o estampado. Eu amei. E é isso. Deixa o like aqui pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu sininho ativado pra ficar por dentro de tudo quanto a gente postar, tá bom? Que Deus continue a benção da tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Vamos lá, gente. O laço principal, eu tenho quatro vezes. Fita de número 9, eu tenho 30 centímetros. E aqui é o catavento, 45 centímetros. E mais duas de 9 centímetros. Aqui é pro catavento. Já deixei um ladinho aqui pronto. Só pra gente ter uma... Eu, na verdade, queria mais era experimentar essa fita, né? Que isso é um modelo conhecido. Vamos achar o meio. É um papo rápido. Os dois lados são iguais, tá bom? Achou o meio aí. E aí... Do meio, nós vamos marcar 3 centímetros e meio aqui. Deixa eu até colocar do lado de cá pra ficar mais visível. Ó, na metade do 4 aqui, ó. Coloquei aqui. E aqui também. Pronto, gente. A marcação é bem simples, esse laço. Você vai jogar essa perna para trás. Eu quero que destaque essa. Ela vai ficar aqui onde tá essa. A que fica... Para cima vai ficar aqui. Tá vendo? Eu vou jogar pra lá, bem aqui, ó. Na marcação, você vai fazer uma pontinha aqui no alfinete. Eu coloquei o bico de pata aqui só pra auxiliar. Aí, essa ponta aqui, ela vai ficar pra cima. Tá vendo? Pronto. Aí, vocês deixam assim. Agora, é a vez dela aqui, ó. Na marcação, você aperta a pontinha e traz ela cá pra cima. Certo? Aí, ajusta aqui, ó. Fiz isso. Segura aqui. Aí, essa parte que tá aqui atrás, logo, você desce, que é a esquerda. Aí, essa ponta aqui, ó. Vai vir pra essa pontinha aqui onde tá o bico de pato. E vai descer essa ponta pra aqui, ó. Tá vendo? Desceu, prendeu. Agora, a vez dessa parte, você vai descer também. A pontinha aqui, tá vendo? Aí, prende todo mundo. Pode deixar assim. Você vai fazer dois lados igual a esse. Tá? Ó, vamos dar seis pontos até chegar nessa pontinha aqui. Vou até tirar esse alfinete. São seis pontos aqui. Pequenos. Um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto subiu aqui, pegando essas pontas todas. Seis. Agora, aqui, esse espaço, você tira o alfinete, ó. E desmancha essa marcaçãozinha. Esse espaço aqui, ó. A gente não deixa ele em branco. Passa a linha por cima, direto, pra ponta aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis também. Tirei o alfinete. Então, são doze pontos. Agora, essa linha aqui, ó, gente. Vocês colocam aqui. Coloca o dedo. E puxa. Pode puxar aí, que vai ficar esse vãozinho aqui mesmo. Deixa eu só organizar aqui a fita. Deixa eu só puxar aqui, minha. Eu só fui dar uma organizada. Essa fita tá me enganchando aqui. Só é você colocar o dedo aqui no meio. Nesse espaço. O objetivo é esse mesmo. É só organizar essas pontinhas aqui, ó. Que a gente fez o alinhavo. Já ouviu, pariu a panela de pressão que tô fazendo feijão, fazendo almoço. Pronto. Aqui só organizar aqui, ó. Só colocar o dedo aqui dentro. Ele já fica bonitinho, arrumadinho. Não tem segredo. Naquela hora ele ficou assim, ó. Porque isso aqui também vai muito da fita. A parte de trás ele fica assim, tá, gente? E a parte da frente ele fica assim. Você vai botar o dedinho aqui pra fazer a covinha. Depois você ajustar aqui um pouquinho. Tem dois lados iguais. Eu vou unir com cola quente, tá bom? E aí a gente volta pra fazer a base. Já deixei aqui prontinho o nosso laço. Gente, ele fica tão fofinho assim, meio esquisito. Mas depois fica bonitinho. Segurei com a mão direita. A fita por trás. E a fita pra cima. Aí agora a gente só vai ajustar. Sempre eu falo a vocês, eu deixo dois dedos aqui. E ajusto. Pra ficar do tamanho que eu... Que eu quero. A base. Ponto. Bico de pato. Vou achar o meio. Achei o meio. Vou vir com essa fita aqui embaixo, tá vendo? Passei um pouquinho da marcação. Ela ficou um pouco mais curta. E agora eu venho com a outra aqui por cima. Coloca aqui. E vamos fazer a linhava de milhões. Aqui tá na marcação. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tirei. Agora eu vou selar. Se precisar, vocês cortam um pouquinho da fita. Se ficar grande aqui. E a gente puxa. Voltinha. Vou arrematar aqui atrás. Às vezes eu faço esse um pouco mais rápido. Porque esse laço a gente já tem bastante essa base aqui. A base precisa ser organizada assim. Eu vou organizar aqui as pontas. E eu vou ver como é que eu vou cortar aqui. Essa daqui a gente já corta aqui de cara. Bora lá. Eu vou cortar assim, menina. Vou cortar essa assim. A de baixo também igual a primeira. E essa do meio aqui assim. Pronto, eu vou selar. Selei as pontas. Agora é só montar. É só encaixar aqui essa parte de trás certinha aqui em cima. Se quiser colocar ele dentro do amora. Mas, na minha opinião, não tem necessidade. Que ele fica bem bonitinho ajustado aqui em cima. Tá certo. Eu vou usar um bico de pato de seis centímetros. Coloco ele virado pra cá. Depois que a gente passar a fitinha aqui no meio. A gente termina de arrumar só essa partezinha aqui, ó. Tão fofinho. Se vocês acharem a ponta grande, diminui. Na verdade, ele é assim. Pra mim, que o tamanho tá ideal. Vou dar minha fitinha aqui. Cadê minha esquerda? Meu Deus. Eu vou começar pela parte de trás. Que eu não sei se eu vou botar algum aplique ali. Depois que eu decido. Eu vou botar um pouquinho de cola ali, ó. Aí eu venho. Quando você vir, ó. Você puxa essa parte, tá? Apertei bem o meio aqui, ó. E você traz bem essa parte aqui. De novo, a mesma coisa. O lado de cá. Organiza aí sua base. Puxei bem. Vou passar outra vez. E eu falei, ajusta bem aqui. Aí depois eu ponho a etiqueta aqui. Pronto. Então, gente. Aí só dá uma arrumadinha aqui, ó. Essa parte do meio, principalmente. Que é pra ficar esse detalhe. Eu gosto desse modelo de laço. Ele fica bem lindo. Depois eu vou decorar. Decorar, arrumar ele. Botar aqui alguma coisa no meio. A nossa dica de hoje é essa. Dá pra fazer. Olha como ele fica fofinho. Dá pra fazer ele escolar. E fica assim. Põe esse efeito aqui, ó. Bem lindo. Eu amei com essa fita. E é isso, Brasil. Espero muito que vocês gostem. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.